Oséias, capítulo 7. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho. Ele estendeu a sua mão com os escarnecedores, porque como um forno aplicaram o coração. Emboscando-se, toda a noite dorme o seu padeiro. Pela manhã arde como fogo de chama. Eles estão todos quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém entre eles há que me invoque. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Estrangeiros lhe devoraram a força. E ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre eles e não o sabe. E a soberba de Israel testificará em tua face. Todavia não voltarão para o Senhor, seu Deus. Nem o buscarão em tudo isso. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito. Vão para a Síria. Quando forem sobre eles, estenderei a minha rede. E como aves do céu, os farei descer. Castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles! Porque fugiram de mim. Destruição sobre eles. Porque se rebelaram contra mim. Eu os remi. Mas disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração. Mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam. Mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei. E lhes fortaleci os braços. Mas pensam mal contra mim. Eles voltam. Mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada dos céus. Caem a espada dos seus príncipes. Por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio da terra do Egito. Capítulo 8 Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Porque transpassaram o meu conserto. E se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão. Deus meu. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem. O inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis. Mas não por mim. Constituíram príncipes. Mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si. Para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até que serão eles incapazes de alcançar a inocência. Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez. E não é Deus. Mas em pedaços será desfeito. O bezerro de Samaria. Por que semearam ventos e cegarão tormentas? Não há se ar. A erva não dará farinha. Se a der, traga-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisas em que ninguém tem prazer. Porque subiram a Assíria como um jumento montês. Por si só, mercou em Efraim. Amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os consagrarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Por quanto Efraim multiplicou os altares para pecar. Teve altares para pecar. Escrevi para eles as grandezas da minha lei. Mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios dos meus dons, sacrificam carne e a comem. Mas o Senhor não a aceitou agora. E lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes. Mas eu enviarei o fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Capítulo 9 Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos. Porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão. E o mosto lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão. Mas Efraim tornará ao Egito. E na Síria comerão comida imonta. Não derramarão vinho perante o Senhor. Nem as suas ofertas serão para eles suaves. Os seus sacrifícios para eles serão como pão prateadores. Todos os que deles comessem seriam imundos. Porque o seu pão será para o seu apetite. Não encontrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição. Mas o Egito os escolherá. Mênfis os sepultará. E, desejável da sua prata, as urtigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Chegaram os dias de visitação. Chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato. O homem de espírito é um louco. Por causa da abundância e da tua iniquidade, também avultará o ódio. Efraim era vigia junto com o meu Deus. Mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos. O inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se comemperam, como nos dias de Jibeá. Ele, lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. Achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporada figueira do seu princípio. Mas eles foram para Baalpeor e se consagraram a essa coisa, vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ainda que venha a criar seus filhos, eu os privei deles para que não fiquem nenhum homem. Porque também ai deles quando deles me apartar. Efraim, assim como Vitiro, está plantado em um lugar deleitoso. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes o Senhor mais que eles, mais que lhe darás? Dá-lhes uma madre que aborte os seios secos? Toda sua malícia se acha em julgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido. Secou-se a sua raiz. Não deram fruto. Sim, ainda que regem... Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. E desocupados andarão entre as nações. Capítulo 10 Israel é uma vida frondosa. Dá frutos para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido por isso. Serão culpados. Cortarás os seus altares e destruirás as estátuas. Certamente agora dirão. Não temos rei, porque não temos o Senhor que, pois, nos faria o rei. Multiplicaram palavras jurando falsamente, fazendo um conserto. Por isso florescerá o juízo como erva personhenta nos cegos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Betiave. Porquanto o seu povo se levantará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegraram. E por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Assíria será lavada, levada, como um presente ao rei Jareb. Efraim ficará confuso. E Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face d'água. E os altos de ave pecado de Israel serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. E dirão aos montes, cobrimos. E os outros e os outeiros caírem sobre nós. Desde os dias de Jibeá, Becaste, ó Israel, ali permaneceram a peleja. Em Jibeá, contra os filhos da perversidade. Não os surpreenderá. Eu os castigarei da medida do meu desejo. E congregar-se-ão contra eles os povos. Quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra tomada. Que gosta de trilhar. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Farei cavalgar Efraim. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Semeai para vós injustiça. Se faz segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura. Porque é tempo de buscar o Senhor. Até que venha e chova a justiça sobre vós. Lavraste a impiedade. Cegaste a perversidade. E comeste o fruto da mentira. Porque confiaste no teu caminho. Na multidão dos teus valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto. E todas as tuas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu Bet-Arbel. No dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. Assim vos fará Bet-el. Por causa da vossa malícia, o rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído.